Bom dia! Segundou. Agora são 8h40 da manhã. Eu pusei um pássaro aqui em 5 minutos. Estou atrasada. Minha missão de casa era 6h30. Já quando era 5h30 da manhã eu acordei junto com ele. Aí eu voltei a dormir. Só que eu coloquei um despertador, senão eu ia acordar só amanhã. Vamos para a academia. Eu acho que hoje o dia vai ser lindo, ó. Também já são 9h da manhã. O mínimo que eu espero é que esteja claro. Ah, bacana. Descobri que a foto que eu tinha tirado aqui do ponto de ônibus é do ano passado. E o busão mudou o horário. Era para ele passar 8h45. Agora ele está passando 8h40. Então eu já perdi. Só vai passar o outro agora 9h. 9h10. Que ódio. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que tá mais, aí depois eu tomo banho e também preciso começar a preparar o meu almoço vou fazer algumas marmitinhas pra semana pra facilitar fazer almoço e janta e já são 11h30 da manhã, mas como eu tomei café da manhã à tarde então, sem problemas vou almoçar lá por umas 3 horas então é isso, bora lá, chega de enrolar tchau tchau lá vamos nós já tomei banho agora preparar o almoço vou fazer algumas marmitinhas pra semana como eu disse pra vocês vai ser bem simples, vai ser arroz com legumes e algumas vai ter carne moída e outras frango então aqui já coloquei o alho e cebola pra preparar o arroz, o arroz normal depois eu só abro a latinha, porque os legumes já estão prontos ó, esses aqui e jogo em cima do arroz essa latinha aqui e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, couve check, carne check, frango que só falta desfiar, que já dourou bastante, ó, que bonito ficou. E o arroz. Tcharam, franguinho pronto, tudo pronto. Agora eu vou almoçar, aí depois eu monto as marmitinhas, esperar esfriar um pouquinho, pra colocar elas morna pra fria, pra não correr o risco de azedar. Já estou almoçada e eu arrasei, ficou muito gostoso, cara, nossa. Mas o que eu vou provar agora? Essa jaca congelada, que no caso já tá descongelada. Vamos ver se essa aqui tá boa. A enlatada que eu mostrei pra vocês sábado, cara, super recomendo aquela marca. Pelo menos a que eu peguei veio super docinha, maravilhosa, então eu amei. Agora vamos ver essa daqui, né? Pode ser que isso aqui... Não sei se é tão boa. O cheiro... Ai, perfeito. Vamos lá. Aí, a mesma textura da jaca enlatada. Ó, tá vendo que ela é mais durinha? É boa. Mas achei essa aqui mais aguarda do que enlatada. Não tá azeda. Mas a outra tava mais docinha. Mas boa também. É isso, agora quando dá vontade de comer jaca, porque direto minha mãe faz pique lá nos stores que ela ganha jaca dos outros. E aí eu fico... Gente, onde eu vou comer jaca? Agora bora montar as marmitinhas. Yes. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tcharam, aqui está as marmitinhas, deram duas, três, quatro, cinco, seis marmitinhas. Aí aqui eu tive que misturar a carne moída com o frango, porque não deu tanto de proteína certo, porque eu tinha acabado o frango. E é isso. Aí quando for comer, eu só preparo uma saladinha, mais alguns legumes para essas daqui. E agora estou aqui na função de editar vídeos. Tem um monte de vídeo para poder editar essa semana. E é isso. Depois eu vou fazer minhas unhas. Quero também fazer biscoito de polvilho. Acho que pão de queijo eu vou fazer. Eu não tenho controle quando faço pão de queijo. Eu faço pão de queijo e quero comer a forma inteira. Então eu vou fazer metade da receita. 200 gramas para pão de queijo e 200 gramas para polvilho, biscoito de polvilho. Então quando eu for fazer, eu mostro para vocês. Saímos lá da noz e agora... Alguns momentos depois... Bom, eu vou preparar aqui o biscoito de polvilho. Na verdade, a pessoa fez com tapioca, mas eu vou fazer com polvilho azedo. Eu acho que vai dar certo. Eu já fiz algumas vezes massa de... Massa não, né? Biscoito de polvilho. Algumas deram certo, outras deram errado. Então a gente vai usar 100 gramas de polvilho. Se der errado, aí vocês sabem que só funciona com tapioca. Vamos lá. Agora um ovo. Agora 50 gramas de mussarela ralada. E agora um quarto de água morna. E a gente vai misturar tudo até ficar no ponto de enrolar. Se caso a água aqui ficar demais, aí a gente tem que ir adicionando mais polvilho. Eu acho que vai ser o caso. Toda vez que eu vou fazer isso, a minha receita dá uma desandada. Tem que colocar pouca água. Prontinho, ó. Esse é o ponto. Que não gruda mais na mão e você consegue enrolar. Vamos dizer se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. E aqui está a primeira leva pronta. Ficou douradinho, ó. Eu ia fazer pão de queijo, mas aquele é muito parecido com pão de queijo. E como eu sei que eu não tenho controle, que isso aqui é meu ponto fraco, então é melhor não. Olha, deu certo, hein. Perfeito. Ficou crocante. Fora. E dentro. Molinho, ó. Amei. Estou no último episódio dessa série que eu e o Vinícius começamos a assistir. Acho que sábado. Sábado? Acho que foi sábado. Um de nós está mentindo. É legal. Não é a melhor série, mas é legal. Falta 25 minutos para eu terminar. Aí eu vou aproveitar e fazer minhas unhas. Eu estou achando que é o Superstar. Eu estou achando que é o Superstar. Aquela série é legal Agora tem que aguardar a segunda temporada Porque deixou o final assim Com continuação E a unha ficou assim Eu usei esse rosinha aqui Chama Energia E agora chega a hora do desespero A hora que começa a escurecer Agora são 6h48 E o Vinicius ainda não chegou no hotel Porque ele chegou acho que em Florença E aí a cidade que ele Que tá o fornecedor é 3h de Florença É o interior, tipo, não tem nada pra fazer Não é uma cidade turística, é tipo a minha Assim, então Aí eles desceram em Florença Alugaram um carro E é 3h até o hotel onde eles vão ficar E o Vinicius chegou lá Era 3h48, então daqui a pouco ele chega 3, 4, 5, 6 É, ele deve estar chegando agora Na cidade Daqui a pouco ele me liga Ai meu Deus Provavelmente eu vou fechar Essa porta aqui E deixar a luz do corredor acesa Pra conseguir dormir Que eu sou cagona Porque se eu levanto a noite pra ir no banheiro Nunca acontece É muito difícil eu acordar a noite pra ir no banheiro Mas vai que eu acordo E eu vejo alguma sombra, sei lá Do balanço Pronto, eu já não consigo dormir mais Porque eu sou cagona nesse nível sim Então eu tô até assistindo uma coisa assim Levinha agora Que é a quarta temporada da senhora Mavel Amo Tem a quarta temporada Mas só tem dois episódios E é isso Aí eu não poste nem série Nem trailer Nada Que remete a algo de terror Porque senão eu não durmo Conheço a peça que eu sou Bom, esse daqui é o trabalho do Vinicius Mas como ele não está Bora lá jogar o lixo Mas antes é de lixo Agora são dez pras nove da noite Bora já ir pra cama Ai meu Deus Deixa eu acender essa luz aqui Vou fechar essa porta Pronto E essa luz vai ficar acesa Quero saber Daqui a pouco o Vinicius me liga Ele chegou lá agora há pouco Aí ele foi tipo no ponto turístico da cidade Que ele Que eles estão hospedados E o Vinicius falou que o chefe dele Ralou o carro Quem estava dirigindo era o chefe dele Falou menos mal Pelo menos não era eu que estava dirigindo Misericórdia Penso Mas é isso Daqui a pouco ele liga Vou botar meu pijama Aí eu filmo um pouquinho pra vocês E amanhã eu volto aqui e conto pra vocês Como foi a meia noite Vamos torcer para que seja uma noite belíssima Dormindo pleníssima E amanhã eu quero ir mais cedo pra academia O horário que normalmente eu vou Na verdade eu vou oito horas da manhã Eu ia sete e meia né Agora já são dez e meia da noite Tô muito sono já Mas o senhor Vinicius ainda não chegou no hotel Aquela parada que eu tinha falado pra vocês Eu acho que ele parou Tava em Florença E aí ele parou no restaurante E aí ele falou pro chefe dele Tava muito cansado Pensa Ele acordou Cinco e pouco da manhã Porque o chefe dele passou aqui Pra pegar ele Pra ir pro A cidade onde nossos amigos moram Aqui do lado É seis horas da manhã Seis e pouco da manhã Aqui na frente Aqui na rua mesmo E Tipo Tá acordado desde Cinco e pouco da manhã Mas é isso Eu só vou esperar Chegar no hotel Pra ligar E capotar Preciso banheiro Bom dia Olha quem sobreviveu Agora são sete Quarenta e seis Tô indo pra academia E foi de boa O outro filho dormiu Acho que meia noite Porque eu fiquei esperando O Vinícius chegar no hotel Ele chegou Era onze e pouco da noite No hotel Ele tava podre 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 E ele falou Que ainda Ele falou pro chefe dele Vamos pro hotel Porque se fosse Depender do chefe dele Ia ficar tipo Até de madrugada E ele falou Que tá a cinquenta minutos De Florença Então o chefe dele Queria ficar aproveitando Fazer tour Aí ele falou Não Pelo amor de Deus Vamos pro hotel Porque hoje ele já entrou cedo Acho que ele entrou Seis e pouco Da manhã Na empresa lá E vai sair tipo Cinco horas da tarde O chefe dele já queria Marcar outra coisa Quando saísse Ele não Só quero chegar no hotel E dormir Vou trabalhar o dia inteiro Não dá não E é isso Então Hoje o próximo passo Para a minha independência É apagar essa luz Do corredor Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscrevam no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau